Olá, gente! Começando agora mais um programa Viola do Brasil. Eu, Elton Reis de cá, você do lado daí, acompanhando a nossa boa música sertaneja, né? Hoje nós vamos ter o pessoal aqui de Bambuí. Um abraço, pessoal de Bambuí. Tem uma dupla lá de Bambuí que não veio dessa vez. Eu vou combinar com o Badu, que daqui a pouquinho vai cantar aqui pra arrastar essa dupla. Os meninos estão cantando muito lá, viu, Badu? O José Lito e o José Roberto, né? Ei, José Lito! Ô, José Lito, dá um jeito, filho. Vem pra Zalfenas gravar o Viola do Brasil. Eu vou abrir o Viola do Brasil, gente, cantando uma canção do Joel Marques. Nós tivemos o privilégio, né? Alegria de trazer o Joel Marques e conversar com ele aqui. E essa canção foi gravada, primeiramente, pelo cantor Juliano César, de Passos, né? Juliano César, que tem o programa dele bacana, o Arena Montana, né? Ô, Badu, você já foi lá no Juliano, né? Já. Aí, daqui a pouquinho, o Badu, que já foi no Juliano, vai estar aqui no Viola mais uma vez. A canção foi gravada depois por Leandro Leonardo, Não Aprendi a Dizer Adeus. Vamos cantar, gente? Cadê as palmas? Eu lembro que o Joel Marques contou a história pra gente dessa canção. E breve ele vai estar aqui pra cantar pra gente como que ele compôs essa música. Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vamos cantar? Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar O adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar O adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Maravilha! Opa! É o nosso programa Viola do Brasil Que começa agora Roda a vinheta!